Olá para você que acompanha a tribuna nas redes sociais. Confira quais serão os destaques da edição que estará nas bancas nesta quarta-feira, 8 de abril. Nós continuamos com a nossa cobertura sobre o coronavírus e vamos trazer números atualizados. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou mais duas mortes em decorrência da doença no Estado. Na sessão de concursos, você vai ver que o edital do INSS para aposentados e militares sai ainda este mês. O chamamento visa contratar 8 mil profissionais para atuação enquanto durar a pandemia do coronavírus. Na cultura, você vai ver como 60 projetos aprovados pela Lei Murilo Mendes podem ajudar a cidade a retomar a cena e se reerguer socialmente. Veja ainda os jogos online que têm ganhado novos adeptos. Essas e outras notícias você confere também no nosso site, tribunademinas.com.br.